E olha só gente, a UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está com vagas abertas aí para concurso público de provas para cargos de carreira técnico-administrativa. A Carol Beguelina, ela tem as informações pra gente. Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas para cargos da carreira técnico-administrativa da UFMS. Ao todo, são 45 oportunidades para ensino médio e superior distribuídas nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim e Três Lagoas. Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro para realizar inscrições no site da FAPEC. A taxa é de R$ 130 e o prazo para solicitar a isenção vai até o dia 3 de janeiro. As vagas para cargos de classe D, cujo requisito mínimo é o ensino médio completo ou profissionalizante, são para assistente em administração e para técnico de tecnologia da informação. Já as vagas para cargos de classe E, cujo requisito mínimo é o curso superior ou de graduação, são para administrador, auditor, analista de tecnologia da informação, bibliotecário, documentalista, enfermeiro área, médico do trabalho e técnico em assuntos educacionais. A prova está prevista para 13 de março com realização nas cidades conforme a opção do candidato no momento da inscrição. Serão 60 questões que deverão ser respondidas em até 4 horas. O conteúdo será composto por língua portuguesa, língua inglesa, legislação, conhecimentos específicos e raciocínio lógico. A previsão para o resultado preliminar é de 4 de abril e para o resultado final é 13 de abril. Todos os editais e demais ações referentes ao processo seletivo serão publicados no site da FAPEC e no boletim oficial da Universidade.